Então, uma das coisas que eu quero ressaltar, e a partir de agora nós vamos seguir nessa linha, é justamente o fato de que a hipnose, ela aumenta a concentração, ela permite um relaxamento físico, e não só físico, um relaxamento mental. E nesse relaxamento mental, o que você vai poder permitir é acelerar o teu processo de aprendizado. Então, essa é a ideia central. Quando nós falamos de aprendizagem acelerada, nós estamos literalmente trabalhando um relaxamento adequado, processos mentais, reprogramação mental, mudança de modelo mental, mindset, e o uso de características da hipnose para poder acelerar a minha percepção, fazer ajuste da minha percepção de tempo, fazer ajuste de como eu faço uso dos meus recursos e através de técnicas específicas de memorização, fazer uso da minha concentração de forma estratégica para que eu possa, então, assimilar informações novas, fazer associações novas, e adquirir conhecimento de maneira mais rápida. Mas, o conteúdo central de tudo isso é o seguinte, e é um dos elementos que eu venho trabalhando nesse livro, Hipnose e Aprendizagem Acelerada. Quando nós falamos sobre aprendizagem acelerada, nós temos que considerar o seguinte, se eu trago a figura da hipnose, chamando isso, como eu tenho chamado de hipnose educacional, nos últimos 20 anos, desde quando eu tenho estudado, trabalhado, escrito e produzido conteúdo com relação a isso, nós temos que entender que a hipnose pode facilitar inúmeras funções cognitivas. E, para isso, existem vários artigos, os quais, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito, além de fazer buscas na internet, você pode buscar também nos meus artigos, no meu blog, e você pode encontrar algumas informações interessantes lá. Você pode buscar em fabioac.com barra artigos, e lá no meu blog você vai encontrar várias referências, artigos bem interessantes, nesse contexto que nós estamos falando. Mas a hipnose, ela facilita não só essas funções cognitivas e neurológicas, mas ela também, para você que está acompanhando o meu site, quero te dizer o seguinte, ela pode promover, literalmente, resultados significativos, quando nós falamos da construção e na construção, da aquisição de novos conhecimentos, e mesmo também na reinterpretação de conhecimentos pré-existentes. Quando nós falamos de reinterpretação de conhecimentos pré-existentes, nós estamos literalmente falando daquilo que você sabe e você poder expandir. Porque o conhecimento funciona da seguinte maneira, você não sabe aquilo que você não sabe, e isso parece até óbvio, mas a ideia central é o seguinte, quando você não tem ideia daquilo que você não tem ideia nenhuma que existe, porque nunca foi apresentado, você desconhece completamente, você é completamente inconsciente com relação a tudo aquilo. quando há um primeiro estímulo, você pode buscar informações, conhecimentos que você já tem, para poder tentar classificar aquilo que você desconhecia e tentar associar aquilo com algo que você já conhece, algum conhecimento pré-existente. Então você expande aquela noção de conhecimento base que você tem, e você então, utilizando aquilo, você usa como uma alavanca para poder trazer algo novo. Você potencializa aquilo que você já existe, fazendo essa associação e criando uma nova interpretação, porque algo novo foi apresentado para você. Então você passa a ter então a ideia de que aquilo que você não sabe, agora você já não é inconsciente com relação àquilo, e você tem uma consciência com relação àquilo. Você já sabe que existe algo que você ainda não conhece. Você tem uma consciência de que você não conhece sobre aquilo. Quando você já conhece aquilo, quando você já conhece, você já sabe como funciona tudo aquilo, o que vai acontecer basicamente contigo aí nesse cenário é, você já sabe aquilo que você sabe. Ou seja, não só o seu conhecimento breve, mas o seu conhecimento novo, ele se funde e traz para você então, como se fosse uma nova camada para você. É um novo conjunto de conhecimentos, de informações, que vai permitir então que você agora possa dizer a si mesmo e possa afirmar com relação a esse novo conhecimento de que agora você sabe aquilo que você sabe. E por último, você passa a ser tão especialista, tão conhecedor daquele novo conhecimento, e você chega num estágio onde você já nem sabe o quanto você sabe. Então, aí você já é completamente inconsciente com relação àquilo que você é consciente. Completamente inconsciente daquilo que você sabe. Nesse cenário, nós passamos então por esses estágios. De não saber nada com relação a, por exemplo, hipnose. De repente saber algo com relação a hipnose e agora poder utilizar isso como uma alavanca. E no inglês nós chamamos isso de leverage. E a partir daí fazer esse leverage, fazer essa alavanca. Fazer o uso disso que você já sabe com relação a hipnose. Qualquer interpretação que você já tenha com relação a hipnose. Qualquer linha, escola de estudo, qualquer tipo de hipnose ou informação que você já tenha com relação a isso. e fazer associação com o modelo que nós chamamos de hipnose educacional. E nessa ideia, o que vai acontecer então basicamente é que você passa a começar a ter um novo modelo mental. Um novo mindset de como utilizar a hipnose, agora contextualizada dentro do que nós chamamos de ensino e aprendizagem.